Fala pessoal, bem-vindo ao canal The Unifogames, Gilberto falando, e hoje galera, vamos pra mais um vídeo aqui no canal. Vou mostrar pra vocês aí como estarem trocando a tela do seu notebook. Pra você que tem um notebook em casa, foi na assistência técnica, o cara cobrou rios de dinheiro, eu vou ensinar a como você pode fazer pra trocar sua tela rápido e barato, sem gastar muito. Lembrando que se você seguir passo a passo, você vai conseguir, mas não me responsabilizo se você fizer caquinha. Ou seja, segue o vídeo passo a passo, eu vou orientar vocês aí como é que deve fazer a troca, beleza? Primeira coisa, bem provável que o seu notebook pode ser igual a esse ou não, mas isso vai se aplicar basicamente a todos os notebooks, beleza? Então vamos lá galera, estamos aqui com esse notebook da Samsung, tá? Isso aqui é de um amigo, né? De um colega aí que ele pediu pra me trocar, tá? Isso aqui é um notebook, a primeira coisa que você vai ter que fazer é comprar a tela. Ah, mas como é que faz pra comprar a tela? Como é que eu vou saber qual tipo de tela é, qual comprar? Algo simples e rápido. O que que tu vai fazer? Vai pegar aqui teu notebook, vai virar ele de ponta, de cabeça pra baixo. E você vai pegar o modelinho dele, tá vendo? Aqui ó, esse aqui é um notebook, aí ó, modelo, model. Geralmente todos os notebooks vai ter um modelo específico, beleza? E o modelo dele é esse aqui ó, NP370E4K, tá vendo? Então o que que a gente vai fazer? A gente tem que comprar a primeira coisa, a tela. Então esse é o primeiro passo. Então vamos aqui no choro livre, mercado livre, então tu vai escrever assim ó, tela, aí ó, Samsung, tá vendo? Ó, tela Samsung, aí tu vai pegar o modelinho, NP37, aí você vai colocar, tá aqui ó, NP37E4K, tá até aqui ó. Então você vai selecionar, vai carregar. Carregou e olha aí ó, olha os valores da tela. Claro que vai depender de cada qualidade, então tu vai escolher a tela aí que cabe no seu bolso e que tem uma boa reputação. Então nós sabemos o que? Que a tela dele é essa tela aqui ó, de 14 polegadas, tá vendo? Tem toda a descrição da tela aqui ó, ó, tá vendo? Aqui são os modelos, as compatibilidades da tela. Então a gente vê aqui ó, que mesmo sendo um modelo diferente, a tela é compatível com o modelo que a gente precisa. Não é cada modelo é uma tela específica, não, uma tela é usada em vários modelos, então é bem fácil, tá? Então aqui você vai ver um pouco da descrição da tela, toda a especificação. Se você tiver alguma dúvida se realmente é a tela, faça uma pergunta pro vendedor. Fala assim ó, boa tarde, boa noite, essa tela é compatível com notebook tal, 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 aí ele vai te falar. Você fez a compra aqui, achou a tela perfeitamente, achou, comprou e chegou na sua casa. Primeiro passo, pediu a tela. Agora vamos pra ferramenta, ferramenta básica, quais são? Bom, cara, um jogo de chavinha chinês, japonês, da pracinha, da feira, tanto faz, tá? O importante é ter um joguinho. Você vai ter que ter uma Philips, tá? Bem facinho e uma fenda. Recomendo aquelas espatulazinhas também de plástico, que é muito bom. Pra quê? Pra você não quebrar seu notebook. Beleza, tendo as chaves, as ferramentas em mão, não ligue minhas francesinhas que eu tava mexendo no carro. Pra você que tá procurando chave de Windows 10, Windows 11 e pacote UFC, Raja Vejamal está com ótimas promoções. Links na descrição. Logue no site com sua conta, escolha o produto, utilize nosso cupom de desconto DG25 para 25% de desconto. Depois de você ter feito sua compra, só ativar o Windows 10. Então não tem mais desculpa. Ai, meu Windows tá falando que é pirata, que é falso. GVG mal, galera. Link na descrição. DG25 para 25% de desconto. Tendo a chave e a tela já chegou. Agora vamos pro próximo passo, que é fazer o quê? Troca da tela. Mas vamos ter que abrir. Esse notebook aqui em questão, a gente não precisa abrir ele todo não. Basta a gente desprender apenas a framezinha, esse acabamento aqui. Pra desprender é bem fácil. Ah, como assim bem fácil? Aqui a gente pode ver que não tem parafuso. Quando tem parafuso, geralmente tem um quadradinho aqui, pequenininho. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo. Olha aqui. Tá vendo aqui? Tem um parafuso aqui. Geralmente, quando tem um parafuso aqui, tem aqui também. E tem uma fitinha preta aqui, que é pra dar o acabamento. Então, se você ver aqui que tem um compartimentozinho do parafuso, o que você vai fazer? Você vai pegar a chavinha aqui, a Philips. Geralmente é Philips, bem fininha, tá vendo? E vai tirar. Mas no nosso caso aqui, não. Não tem. Então a gente vai ir pelas unhas. Como assim pelas unhas? Vamos usar literalmente a mão. Aqui é bem fácil, pessoal. Lembrando, não faça isso com o notebook ligado e remova a bateria. Nesse caso aqui, a bateria está ruim. Então, show de bola. Ah, deixa eu ligar aqui para mostrar para vocês que a tela realmente está ruim. Então vocês viram já que a tela está toda estourada, né? Então, tirar aqui está ruim mesmo. O truque aqui, a mãe é do gato. Pode usar a espátula? Pode. Pode usar a espátula aí, né? Mas se você não tem habilidade, que nem aqui a gente tem. Essa aqui a gente pode observar que já está meio quebrada aqui, tá vendo? Porque isso aqui é cega depois de um tempo. Para trocar a tela é bem fácil, ó. Você vai chegar aqui na... Olha aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui para você ver. Está vendo aqui, ó? Cara, não repara, minha unha é preta, galera. Estava mexendo o carro. Meu carro deu problema no freio, mano. Estava consertando ainda agora. Olha aqui, ó. Está vendo? Qual o truque? Qual o truque? O truque nunca vai pelo meio. Vai pelas laterais, pelas boas. Deixa eu prender bem aqui. Você vem aqui, ó. Não pressiona o dedão aqui na tela, senão vai marcar. Apesar que essa tela está ruim, né? Então você vai cavar a unha aqui, ó. Tenta cavar a unha. Se não conseguir cavar a unha, o que você vai fazer? Você vai pegar uma chave de fenda, fenda mesmo, tá? Ou o recomendado é a espátula de plástico, que é para não marcar. Então a gente vai achar aqui, ó. A gente tem que achar um ponto. A gente tem que abrir uma fenda aqui, ó. Então, ó. Você vai catucar aqui, ó. Até abrir um espaço para você encaixar a ferramenta para você abrir. Ou, um pouco mais arriscado, que também dá certo muito, é você vir por aqui por dentro, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para o cara. Que luz é essa? A luz está fraca, hein? Olha aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Eu faço isso também, ó. Eu encaixo por aqui, ó. Ó. Já fez o barulhinho. Fez esse barulhinho? Olha como é que levantou. Já levantou aqui, ó. Está vendo? Eu já tenho espaço aqui para poder encaixar a ferramenta. Só que você não puxa aqui. Soltou aqui, o que você vai fazendo? Você vai indo para o meio, ó. Ó. Galera, pode quebrar, porque isso aqui já está ressecado e eu estou fazendo com a mão só. Mas olha aqui, ó. E vai soltar uns pedacinhos mesmo. É normal, não tem como. O notebook já está ressecado. Então, ó. Aqui, ó. Já estou com espaço para abrir. Então, o que eu vou fazer? Ó. Aqui costuma quebrar muito. Você vai fazendo devagarzinho. Olha aqui, galera. Eu estou apoiando o meu polegar aqui, ó. Mas não estou fazendo muita pressão, tá? Apesar que essa tela está quebrada, ó. E vai fazendo assim, ó. Ó o movimento, ó. Vai descendo, ó. Está vendo? Ó. Aqui já está quebrado já. Então, não tem o que fazer. Ó. Está quebrado, mas dá para você encaixar. Nem parece que está quebrado. E vai descendo, ó. Está vendo aqui, galera? A gente já soltou já. Esse acabamento. Soltou o acabamento? Fez isso? Aí você deita mais o notebook. E vai soltar aqui, ó. Ó. Vai no mesmo procedimento, ó. 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 Aqui também está quebrado. Aqui não tem o que fazer. Já está trincado, infelizmente. Ó. Soltou essa primeira parte. Soltamos aqui, ó. Esse acabamento. E lembrando, se você quebrar isso aqui, dá para comprar. E é baratinho. Costuma ser, né? Show. Tiramos o acabamento. Agora chegamos na tela. Na tela. Chegou na tela. O que a gente tem que fazer? Cara, muito simples. E, cara, o pessoal cobra fortunas. Garando, vai trocar na tela aí. Mano, é de 600 contos para cima. Para fazer isso aqui. Claro que envolve risco, né? E eu estou te ensinando aí como vocês podem fazer. Para estar fazendo isso em casa e economizando a grana. Você vai gastar, no caso aqui, 200 contos só da tela, né? O que acontece, galera? Agora a gente tem que tirar ela dessa parte de plástico. Lembrando que, cuidado com essa parte aqui, cardobradice. Que isso aqui, geralmente, costuma estar ressecado. Então, não é interessante vocês ficar mexendo muito aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar os parafusos agora. Vou mudar da fenda. Vou pegar a Phillips aqui. Já tem a Phillips aqui, ó. Agora a gente vai tirar aqui, ó. Apoio. Galera, eu estou fazendo aqui porque eu estou com a mão só, tá? Isso aqui vai ter gente falando. Ah, usa tripé, cara. Mal trabalhão. Ó, vou chegar aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou tirar o parafuso, ó. Ó, estou tirando o parafuso agora desse suporte, né? Que segura a tela, tá? Ó, vou guardar o parafuso. O parafuso é diferente, né? Então, não tem como misturar. É diferente não. São todos iguais, basicamente. Então, a gente vai aqui com a chavezinha. Ó, olha aqui, ó. Bem fácil, ó. Aqui embaixo também a gente vai tirar o parafuso, tá? Só que aqui embaixo tem uma pegada aqui. Um truque amanhã... O pulo do gato. Qual é o pulo do gato, ó? A gente precisa remover agora três parafusos que seguram a tela no suporte. Um, dois, três. Então, você vai ter que fazer uma certa pressão, tá vendo? Ó, vai ter que fazer isso aqui, ó. Ó, ó. Abrir para ele, né? Ter espaço para encaixar a ferramenta. Só que o último não dá. O último, ó. Se você observar aqui, olha aqui como é que fica. Tem que fazer muita pressão e corre risco de quebrar. Então, nesses parafusos de baixo, você vai fazer o quê? Você só vai afrouxar ele. Afrouxar para quê? Para a tela ter mais jogo para você chegar no último parafuso, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu só estou afrouxando, ó. Eu não estou removendo ele todo. Ah, quero remover todo. Cara, pode tirar. Só que você vai ter um trabalhão. Vai ter que pegar a placa Wi-Fi, jogar para lá. Então, olha aqui, ó. Olha como tem mais espaço e eu preciso fazer menos força para poder, né? Tirar a tela. Então, fazendo isso, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha chave. Ó, vou tentar fazer com a mão, hein, galera, ó. Vou fazer isso, ó. Pegar a minha chave, ó. Esses parafusos aqui, eles são pretos. Geralmente aqui é diferente. Então, separa o parafuso que prende a tela, beleza? Ó, tirei o primeiro parafuso. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Caiu. Eita, caiu ali no chão. Já vi já, tá? Mas, ó, basicamente agora eu vou tirar esses três parafusos aqui. Aqui, aqui, aqui. Fazendo esse movimento. Faço um pouco de pressão para cá e tiro a tela. Esse lado aqui já tirei. A tela, basicamente, ela está solta de um lado. Só que falta esse lado aqui. Esse lado aqui, a gente vai fazer o mesmo procedimento. O que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, ó. Vai afrouxar, tá? Não vai tirar todo. Só vai afrouxar, que é para ele ter mais jogo, para a gente poder chegar no parafuso, nesse parafuso aqui. Antes, ele ia pouco. Então, a gente vai tirar esses três parafusos aqui, beleza? E já volto. E prontinho. Tirei já os três parafusos. Aí, o que você vai fazer? Você vai mover o notebook para a posição que fique confortável para você remover. E se você ver aqui, ó. Já está solto do aro. Tá vendo? E só você fazer esse movimento, ó. Assim. Fez esse movimento? Aqui vai ter o famoso cabo flat, que é o que conecta a tela ao notebook. Aqui, para tirar, é bem simples também. Não tem mistério. Aqui, a gente pode ver que tem a conexão dele. Então, muito cuidado aqui para não danificar esse cabo. Mas é bem de boa. Aqui, ó. Vai com a unhazinha mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó. Vai tirando primeiro essa fitazinha aqui, ó. Ó. Vai descolando devagarzinho, tá? Essa fita aqui, geralmente, ela está muito ressecada. Quando você... Não puxa essa fita toda. Senão, você pode tirar essa proteção do cabo. Ele pode ficar exposto e pode diminuir a vida útil dele. Fez isso aqui, agora o que você vai fazer, ó. Você vai ter que pegar aqui, ó. Pega aqui na ponta, ó. Vai subindo, vai descolando tudo ela. Ó. Pegou na ponta? Você vai puxar para lá, para trás. Não é puxar para frente, senão você vai estourar o cabo. Certifique que você descolou aqui, ó. Descolou? Pega assim, ó. Pega a fita, bota aqui para trás, ó. Ó. E puxa para trás. Olha aqui, ó. Vou puxar para vocês... Deixa eu dar o zoom aqui para você entender como é que isso aqui... O mecanismo funciona. Olha aqui, ó. Não repare minhas unhas de mecânico, como eu falei. Estava mexendo no freio do carro, então minhas unhas estão com francesinha de mecânico. Beleza? Ó, vou tirar. Olha aqui, ó. Ó, desencaixando, ó. Olha lá. Viu? Viu como é que é fácil? Cabo flat removido. E, cara, olha aí, ó. Que fácil. A sua tela já está na mão. 300 contos só para fazer isso aqui. 300 contos só para desmontar. Ah, se você também quiser... Ah, eu quero ter certeza. Eu quero pegar a tela original mesmo do meu notebook. Aqui está o modelo, ó. Você pode ver aqui, ó. Olha o modelo dela aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. HB, está vendo aqui, ó. Esse aqui, ó. Que começa HB14, está vendo? 140 WX1 200. Tá? Se você botar esse nomezinho aqui no Google, você vai conseguir pegar a tela exatamente igual que estava aqui. Mas todas essas telas são compatíveis, tá? O que acontece? Essa tela aqui é 40 vias, 14 polegadas. A telazinha, a mais grossa, né? Tem a Agilin, tá? Então, basta você pedir ou botando o modelo do notebook ou pegando esse número aqui também, ó. Está vendo? HB, 40. 140, geralmente, é o tamanho da tela. Quando começa com, sei lá, se começasse com 15.6, aí seria tela de 15. Isso aqui é de 14 porque começa aqui. HB, 140, está vendo? 140, 14 no caso, entendeu? Então, está aqui. Agora, vamos colocar a tela nova. Prontinho. Agora, estamos com a tela nova. Nova, galera. Essa tela já tinha aí. Então, ó, a gente vai, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Quando você pegar a tela nova, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar um paninho, tá? Pegar um paninho. Geralmente, a tela vem com a película, mas eu faço isso aqui, ó. Coloco um paninho, coloco a tela aqui, ó. Está vendo? Com o notebook aberto. Colocou a tela, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é testar a tela. Então, você vai pegar o cabo flat, ó. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês como é que conecta, beleza? Você vai pegar aqui o cabo flat, ó. Você vai fazer isso aqui com a fita assim, está vendo? Ó, vai fazer isso aqui. E você, a primeira coisa que você vai fazer é alinhar a tela. Alinhar aqui, ó. Olha aqui que eu vou alinhar, ó. Olha aqui, ó. Alinhei. Vai verificar se... Vai verificar se é da mesma pinagem, se chegou certinho, ó. Vai chegar aqui assim, ó. A gente pode ver que, ó, é certinho, tá? Agora, a gente vai encaixar. Como é que faz para encaixar? Você vai descer até aqui, ó. Vai botar lá para bem, ó. Vai chegar aqui, ó. No chãozinho. E vai, ó. Vai alinhar. Ó, eu vou alinhar. Vê que está, ó. Está aqui, ó. Está na mira? Está certinho? Agora você vai pegar aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Eita, vai fazer com a mão só. Ó, e vai fazer força para dentro, ó. Ó, para dentro. Para dentro, está vendo? Eu cheguei no chão e fiz força para cá. Já encaixou aqui, está vendo? Ó, encaixou. Está vendo que não tem nenhuma parte dourada para fora? Aí, o que a gente vai fazer agora? Essa tela aqui, galera, eu tenho aqui... Essa tela aqui, eu nem sei se está boa. Vamos testar junto. Porque durante o transporte, pode... Possa ser que tenha danificado algo, né? Então, é muito importante a gente, antes de fechar... A gente faz o quê? Antes de fechar tudo, testar. Então, a gente pode ver que a tela está perfeita, está vendo? Certinha. Bonitinha. Pão. Vamos fechar. Deitei a tela de novo aqui com o paninho. Lembrando de botar o pano aqui para não arranhar a tela. Eu tirei, mas, enfim, essa tela aqui também é usada. Aqui, você verifique se essa fita aqui está com cola. Essa aqui está com cola, está vendo? Mas, se não tiver, eu recomendo vocês botar uma fitinha aqui. Que é para evitar que o cabo, conforme você vai abrindo e fechando o notebook, esse cabo vai puxando, tá? Então, é interessante também colocar uma fitazinha aqui transparente. Mas, nesse caso aqui, está tranquilo. Então, não precisa. Então, o que você vai fazer? Você vai alinhar a tela. Ó, vou alinhar aqui. Para fazer com a mão só, isso aqui vai ser meio complicado, galera. A gente vai alinhar e vai colocar os parafusos aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Encaixou? Aqui, ó. Certinho, mano. Vai colocar o primeiro parafuso, o segundo e o terceiro. Uma vez, mostrando uma setinha para vocês, ó. Afrouxando os parafusos, até na hora de colocar a tela fica mais fácil. Olha aqui, ó. Olha como tem mais jogo. Eu já botei o primeiro parafuso guia. Geralmente, no meio, galera, muita gente não coloca. Mas, é bom você colocar, tá? Mas, se você botar um aqui e outro aqui, já segura de boa, tá? Mas, coloque os três parafusos. Fechou? Aqui, ó. Você vai ter um pouco mais de trabalho que você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que alinhar direitinho. Está vendo? Mas, ó. Está vendo ali? Concedindo, ó. Batendo certinho. E só colocar o parafuso. Os parafusos já colocados. Agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai, novamente, não esqueça de fechar esses parafusos aqui, tá? De apertar eles. Não aperta muito forte, senão você pode quebrar, porque está ressecado. Se você esquecer de apertar esses parafusos aqui, a tela vai ficar boba. Vai ficar bamba, tá? E quando ela fica bamba assim, ela quebra esse suporte que prende o parafuso. Porque o parafuso, ele meio que fica mexendo lá dentro e fica fazendo a força anormal, tá? E é bom também lubrificar as dobradiças. Mas, isso aí é tema para um outro vídeo que, às vezes, você está abrindo o seu notebook. Ele está muito... Está duro para abrir, vamos falar assim, né? Então, tem um método também que você faz para poder estar lubrificando essas dobradiças aqui. Que isso ajuda bastante a não quebrar esse suporte, beleza? Então, prendemos os parafusos. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente sempre sobe um parafuso, meu Deus. Ó, agora, vamos colocar aqui novamente, ó. Ó, já prendi. Tá vendo? Prendeu certinho. Agora, vou pegar o outro. Ainda bem que essa chave aqui facilita muito, cara. Ó, aqui, ó. Eu só encosto ela aqui e ela já fica, ó. Agora, aqui, ó. Aqui, agora, eu vou passar um limpa-telas. Joguei esse limpa-telas aqui da Implastec. Bonzinho, bonzinho, galera. Bonzinho. Mas, pode passar também um pano úmido aí. Só que vai ficar com esses negocinhos aqui, tá vendo? Que eu passei esse pano ali. Esse pano ali não tá muito certo das ideias, não. Pra colocar isso aqui, mesmo procedimento, o que você vai fazer? Vai encaixar primeiro essa parte aqui, ó. De baixo, tá? Encaixou a parte de baixo? Beleza. Ó, isso aqui é tudo de encaixe. É normal, quando você vai colocar de novo, não fica do mesmo jeito. Porque tem umas travinhas ali que estão ressecadas e acaba quebrando. Então, o que você vai fazer? Vai fazendo pequenas pressões. Uma pequena pressão, ó. Ó, ele vai encaixando sozinho. Não faz muita pressão na parte de trás, senão você vai... Pode danificar a tela. Ó, então, ó. O ideal é fazer com as duas mãos, ó. Aí você vai vindo assim, ó. Vai apertando devagarzinho, ó. Ó o barulhinho. Esse barulhinho aqui é encaixando, tá vendo? Ó. Aqui também. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Vai ficar meio tortinho mesmo, porque tá quebrado, infelizmente. Aí, o que você faz depois? Depois de ter encaixado, você dobra, fecha o notebook. Vira ele. Aqui, ó. Você vai fazer um pouco de pressãozinho assim, ó. Não muita, tá? Senão você quebra a tela. Que aí, aqui, você dá o encaixe perfeito, ó. Fez isso? Verifica aqui também. Aí, ó. Já economizei já 600 contos. 600, 400, 500. Comenta aí. Qual foi o orçamento que o seu técnico de informática deu pra trocar essa tela? 600 contos? Depende da tela também, né? Vocês viram que eu gastei apenas o nosso amigo... Aqui tá quebrado mesmo. O nosso amigo aí ia gastar 200 contos na tela, mais a mão de obra que deve, sei lá, uns 500 contos aí. 400, tá? E tá aí, galera. Trocamos a tela. Gastamos só 200 contos. Não foi 200 contos. A tela, na verdade, eu tinha, mas tô falando pra vocês. Se vocês fossem comprar, gastaria em torno disso aí, 200. Depende muito da qualidade do tipo de tela. Se for uma tela 1080p, tá lascado que vai gastar uma grana. Então, o cara vai cobrar aí 800 contos a mil reais pra poder fazer essa troca de tela. Colocar aqui no nosso notebook. Já acendeu a luzinha? Geralmente é isso. Eu não sei na sua região, né? Comenta aí. Bota nos comentários aí. Quanto é que o pessoal... Quanto é que cobram aí pra trocar a tela de um notebook pra você? Quanto é que cobram, geralmente, na sua região? Qual é o valor? Tá? Aqui em torno disso. Esse notebook... Teve um outro cliente meu que tinha levado na outra assistência técnica. O cara cobrou, acho que foi 580 reais. Algo desse tipo, né? Não tô querendo falar do valor que os caras cobram, tá, galera? Eu tô ensinando a vocês. A ver se você não tá com um momento bom pra poder trocar a tela e precisa trocar a tela, você mesmo pode tá trocando, tá? Então tá aí. Tela trocada com sucesso, funcionando perfeitamente. Espero que esse vídeo ajude vocês. Se ajudou, comenta aí. Se tiver alguma dúvida também, comenta aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.